Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um miúdinho pra vocês, tá? Bem gostosinho, porque eu tô na casa da minha avó, ela tá em reforma aqui, tá? Pra vocês, só pra falar, ela tá bem bagunçada ali. Então, eu tô aqui na casa da minha avó, que eu vou fazer aqui, que eu trouxe, e eu vou fazer o miúdinho. Por enquanto, né? Eu vou colocar aqui, é... Uma água para ferver, né, gente? Precisa de água. Vou pegar aqui na panela. E vou colocar... Bem pouquinho, tá? Se você for usar um miúdinho, assim tá bom de água, tá? Você pode colocar o que você quiser, mas eu só falo pra vocês, não coloca muita. Porque pode cruzar. Se você for colocar dois miúdinhos, pegue uma panela aqui e ela esteja bem funda. Eu vou ligar o fogo aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem que ligar bem rápido. Liguei. Aqui, ai, tava vendo? O meu está aqui. Vamos abrir pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui uma tesoura. Eu vou pegar aqui uma tesoura. Bem rápido. Aqui tem uma. Tem uma tesoura. Isso que já vai no canal, tá, gente? Deixa muito like. Eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Eu já vou abrir, ó. Essa partinha lá. E, gente, ele é sabor carne. Eu amo sabor carne. E também lá tem... Eu também tenho de frango. Tem um de... De costela e outro de carne. Só que da outra marca. E eu tenho de frango. E se meu primo... Se meu primo falar besteira com vocês? Nada não, tá, gente? Ignorem. Porque ele é bem legal, tá, mas... É assim, ó. Tá bem aqui. E o temperinho, acho que tá bem ali. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Será que é a boca nessa? Aqui, gente, temperinho. Miojo sem tempero. Não é miojo, tá? Quem tem... Desenquimado. Não sei mais o que. Mas eu amo mexer em fogo. Eu gosto, né? Não sei vocês, mas eu gosto de colocar um pouquinho de salzinho, sabe? Que eu acho que dá um pouquinho... Não dá gosto, não. Mas eu... Não dá um pouquinho só. Se eu gosto de gostinho de salgado. E eu ainda posso colocar um pouquinho de carne ali. Vamos ver essa carne que minha avó fez hoje. Olha, gente, que nada. Linda, né? Eu... Eu amo. Hoje a gente amaçou de trágua nova, mas eu já fiz um arroz pra ela. Que eu acho que ele também. E... Então, sou de trágua nova. Comenta aí a sua idade e a sua cor preferida. Por favor. Que eu também... Eu vou também fazer... É... Tipo... Uns bolos de terra. E o comentário da sua aniversário. Que eu posso fazer um bolo pra você. Se vocês quiserem. O nosso miojinho tá aqui. Minham, minham, gente. O miojo... Já peguei essa marca pra provar. Meu irmão que eu tinha provado uma que eu tinha comprado. E eu não tinha provado. Eu comprei pra mim, mas ele comeu. E eu também tava com a minha avó, que na verdade é essa. Que eu dormi aqui, então ele comeu. Aí, tá aqui o miojo. E agora eu vou provar. Eu... Já tenho provado de outra marca. Saber carne. E eu prefiro, na verdade, o de... Especialho em caipira. É mais gostoso. E esse daqui eu ainda não provei. Mas será que ele é igual ou não é igual? Aí eu peguei pra provar com vocês. Eu vou tirar daqui da embalagem. Vamos ver como é que ele é. Minha mão tá limpa, tá, gente? Tem o miojo lá dentro. Não sei porquê, gente. Mas eu amo comer o miojo. Eu amo comer. Caiu aqui um pouquinho, mas eu vou colocar igual. Vou comer um pouquinho aqui, tá, gente? Ai, gente, eu tô fazendo aqui o miojo. O meu já tá aqui na água, tá vendo? Olha, bonitinha. Eu já coloquei aqui, gente. E eu vou colocar um tempero nesse tente, tá, gente? Ai, que delícia. Vou pegar um tempero. Coisa aqui, tá, ó. Ai, gente, deixa eu deixar ali, ó. Não, não dá pra ficar assim, não. Ficar assim. Nossa, o tempero tá ali. Vai ver a cor dele. Quilo de galinha. Olha, gente. Ai, tá apagando fogo. Tô apagando fogo mesmo. O que é isso? Tô apagando fogo. Já vai ser que terá aqui. Ai, tá apagando fogo. Tem que pegar outra colher. Ai, gente, porque aqui... Minha prima tá comigo, tá? Minha prima. O tempero já tá aqui com tudo. E o meu já tá quase terminado. Tá quase pronto. Tem gente que faz o meu todinho e depois coloca o tempero. Eu gosto de colocar na hora. Mas um dia, se vocês... Eu vou fazer um pra vocês aqui. Coloca o tempero no último. Pra ver o que eu gostifiquei. Eu nunca provei, nunca fiz isso aí, não. Mas tem gente que coloca. Nham, nham, nham. Gente, já fui pra escuro. Eu vou provar aqui um pouco. Pra ver. Passa um pouquinho aqui. Deixa um pouco. Eu não quero muito. Não quero muito. Vem. Só um aqui, aqui um pouquinho. Não, ainda precisa mais. Vou desligar aqui o fogo, tá? Olha como é que tá. Então o fogo tá, ó. Desliguei. Pronto aqui. Agora eu vou levar praticamente pra cá. Aí aqui eu tô esperando tirar um pouco. Pra depois colocar. Aí depois eu como, tá? Eu não gosto de comer com caldo. Antes eu gostava muito. Mas agora eu não gosto mais. Aí eu vou pegar o fogo. Aí eu vou pegar o fogo até empilho. Muito perante. Isso que é bom. É o meu olho, né? Pegar um pouquinho de peninha. Aí eu vou deixar aqui esfriando um pouco. Já começou o meu brinco. Já começou. Já começou. Já começou. Então eu vou, tipo, coxar aqui. Porque não vai dar pra eu derrubar tudo. E com uma mão, né? Porque eu não tenho. Só tenho duas, né? Então não vai dar pra eu fazer as duas coisas. Então, ó. Que meu brinco já vai falar besteira. Que meu brinco já vai falar besteira.